Nem com lasers, nem com nada. Isto não sai com nada. Isto é da ruindade. Quando morrer, vai uma bola de pele. E vocês vão a jantar? Ya. E a que... A gente fez um jogo. O Carlos também. Sabe o que é o Carlos? E agora qual é o nome dele? Acho que é. Ya. Ele é a careca. Sabe o que é? Sim, é o Carlos. Abre a Carlos e eu sei lá. Seja eu pensando no outro ou no outro. Ele disse, eu disse a ele, oh, quer ficar aí último. Porque ele estava a jogar com a gente, quer ficar último vai ter que comprar uma skin. E o Carlos disse, não, não, quer ficar último vai pagar um jantar. Eu, é? Ok. E ele disse, ok, ok. Eu fiquei em primeiro, ele já estava em segundo. É, estou em segundo, não vou pagar, não vou pagar. Não é que ele cabe aí último. E agora tem que pagar a jantar de toda a gente. Onde? Até se ele tem... Tem que pagar, tem que pagar. De uma forma ou de outra ele tem que pagar. Eu tenho Londres. Eu sou de Londres. Eu sou de Londres. Não, eu gasto as fé. É. Eu digo, oh... Pode-me vir aqui pagar o almoço. Ou jantar. Eu estou perto aqui. És de onde? Eu, em... Worcester. Eu já tinha falado, eu já tinha falado. Brixton? Bristol. Ah. Farmingham. Ok, eu moro perto de Brixton. Sabes onde é que é que... Sabes onde é que... Brixton? Ou Pete Croydon? Sim. Sim, 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 sim. Eu morei, morei um ano em... Não dá água. Aleluia. O hambúrguer estava pequeno ou grande? É que se estivesse pequeno, tu demoras o primeiro tempo. Passas a brilhar bem. Já podem pôr-te. Já podem pôr-te. Já podem pôr-te. Parece que estraguei o hambúrguer, irmão, ao fazer isto. Ai, irmão, hoje tu... Um Big Stars, não sei das comuns, e agora estou a comer um... Um... Double... O cheese? Podes pôr-te? Ou... Ou Hunter? Pode, pode. Quem fica aí ultim... Quem não, quem tiver esse copo negativo, tem que pagar jantar. Ai, ô puto, não me fodas. Ele vende a Playstation? Já estás aí, já estás aí em Londres há tantos anos. Eu vou fazer agora dois. É fixe, não é? Por acaso, é, mas... Eu vou dar um beija para o final do mês que vem. Dez no mês, não é? É? É, é. Porquê? Já fiz o que era preciso, lá vou ter casa. A minha e da minha irmã estão a ser construídas, mas a gente tem outra. É até a ser construída. E está tudo... Não andas? Não, não, em Portugal. Já tenho casa lá também, tenho trabalho. Em Portugal? Vais voltar para Portugal? Ya. Já tenho grana daqui, já chega. Hã? A grande é daqui que eu fiz, já chega. Para quê? Toda a vida, toda a vida não nem. A minha namorada está lá, mano. Está longe é pedido. Ela não quer. Ela não quer. Ela tem ficado três... Ela tem ficado três meses. É na troca isto por no lado. Na troca. Não, não. 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 Eu estava a falar... É o teu telefone da minha namorada. Ela disse que não gostaria. Acho que vais gostar amor. Não recebes 400 euros? Recebes por semana, 400, se quiseres. Ou 500, como eu. Não gostas. 500 por semana, não fazer nada. Estou em Londres. Isto é onde? Em Inglaterra, caralho. Em que país é que estás? Inglaterra, mano. Ah, ok. Tu andas na escola. Tu querias ir para a França, por conceito. É por causa de querer ir. Recebes pacotes, mano. Aqui também recebes. Bem, mas em França ganhas mais. A França ganhas mais. A França ganhas mais. Mãe, França é um dos países mais emigrados, mano. É. E a língua? Não ganha mais que aqui, em Inglaterra. Pires para a França? Pires para a França? Pires para a França, tens de usar o Google Tractor, não? Se não tens de pedir. Ah, o inglês chegava, mãe. Para falar de inglês, eu espero inglês. Bem, eu acho que eu é que vou ter que pagar um jantar. Também não a ver. Mano. Eu estou 2-2, mano. O Samuel vai pagar, mano. O Samuel está... 1-3. Eu estou 2-3. 2-3. 2-1. Estes sei enriquecis Estes são 3-3. Este gajos é só. Não, mas este mapa... Este mapa é fudido SPAWM TRACK! Estão a fazer SPAWM TRACK! Só digo isso! Eu estou andando a fazer SPAWM TRACK! Estou-te a dizer SPAWM TRACK! Oh caralho! Oh Deus! Eu ando toda maluca hoje! Oh Deus! Ai que susto! Mataram-me a escampar! Foda-se! Olha para esta merda! Olha! O trem vai pegar os jantais para não ser eu! É que eu estou 2 e 5! Eu é que não vou ser! Está aí berbeiro! Ah! E aqui também não vou! É um somente a fazer! Foda-se! Caramba! Foda-se! Outra vez! Outra vez! Outra vez! Como é que ele está? Está ali! O outro gajo estava invisível! Ele não destruiu! Ei! Mano, não roubais-me! Não! Mas tem uma! O da minha! O da minha! O da minha mata-me! O da minha mata-me! Ai mani! Tu 4 de 7! SPAWM TRAP! Oh mano o gajo parece lá do nada Onde é que ele está? Onde é que ele está? Não me digas que vais matar Mano o helicopter te mata O helicopter está me a irritar Onde é que ele está? De que nem destrói-me essa merda O helicopter vai-me matar mano Se eu venho de aqui para fora Oh já viste? Já matou o que estava aqui mesmo ao meu lado Como assim? Boa já descobriu Olha aqui um gajo Oh que quebrado Olha eu estou a 6-9 Estou em primeiro Para de melhor Primeiro que é dos ultimos Não 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 Primeiro que é dos primeiros Oh mano foda-se eu tenho que esperar ai Quem é o mano? Não Olha eu estou hum a vir para trás Não 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 é Não 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 é Ah mano foda-se Um ai do lado direito da outra ai Hem 새 Matei! 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 Ah! Como? Como? Não 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 Caralho! Como é que? Ei! Eu sou intime também Deram um ca... Ih! A gente não está a perder isto Filha da puta! Eu olho para ali e não está lá ninguém mano Mas quando vira as costas aparece sempre um cabrão Ah é mano! Ah mano! Filha da puta mano! Oh mano! O que é que se meteu à minha frente? O que é que se meteu à minha frente? Merda do pão mano! Estou 11-14 mano! Matei 11 e 12-14 Eita! Eita! Como mano? O gajo está a levar a ter que eu morro e depois dá-me um tiro Mudo! Cuidado Zara! Sabia? Ia estar aqui alguém à espera de me subir Ah mano é sério! Foda-se! Anda lá! Foda-se! Foda-se! Oh! Nem vale a pena! Ah! Mudo a gente é invisível! Puto caralho! Oh! Quem é que está a ver último? Quem é que está a ver último? Não sou eu que estou em último! É o tuba! É o tuba! E vais ter que pagar! Vai! Arreia a calça! Arreia a calça! Ei mano olha este cão! Sabe onde está toda a gente? O que? Não jogou bem o cão! É MVP isso não pode! Mas estavam a dizer que eu é que estava em último! O jogo por quase todo estavam a dizer que eu estava em último! E quem é primeiro! Quem disse isso foi o Hunter! Oi! Arreia! Ao menos não sou eu que pago o jantar mano! Eu disse quem tivesse o score mais negativo! Foi o que eu disse! É tu? És tu acho eu! Não! Não! Não checo o que! Faca pela a porra! Não dá para fazer faca e pistol? Não dá para pôr uma faca e uma pistol? Não sei não sei! Ah dá! Dá aqui dá! Eu tenho que destruir um proiectino dos gaios para ganhar duas caixas Tive as partida! Tive as tanto mano O que é que se passa Zec? É muito puro filha de... é muito puro putas mano As puxas já temo, eu não temo nada mano Eu criei a melhor classe do mundo mano, é faca e pistão Mete graça mano É se não é que eu falo que estou positivo Eu falo que estou positivo e depois fico negativo para caralho mãe Fico muito morro boi das vezes porque nem... As vezes eu morrer assim... Tum 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 Tais muito acelerado de medo Dá-me um ataque de amor mano por amor Tranquilo Madrex Vá vá Paneleiragem é aqui não Tudo menos paneleiragem E este mapa é Jesus! GG Este mapa é GG my friend Eu fico apaixonado por uma moça ao ver o Samuel a namorar com um rapaz mano Já ganhaste tesão no cu ou o que? Matei! Matei que o gajo que fez o best replay da outra partida Eu não percebi o meu marco se eu passar reto pelo segundo deles se não percebi essa cena Matei tira para lá e olha aí o Tuga, viste tudo o que te matou? Uh, matou sim que ao caralho Meu da puta, eu matava da gal... É que matou, é minha equipe Fugiu? Oh man Onde é que este gajo estava que eu nem vi? É flagzar ou matar o gajo? Voltei-me com ele mano Ih cara, eu nem vi este gajo aqui mano Traz, traz Hunter Oi, onde? Ah, posta, posta, perai Ah tá Ah tá Ah tá, aqui tem um pôr mano Mal diz, diz que está a juntar olhos para trás para o level ir com ele Agora esta arma daqui é ferido de matar né, vai se cagar mano Os gajo tem MVP, alguém que destruiu o MVP mano O que é isto? O MVP é esse? Olha mano, quem é que me pôs esta rede daqui que dá para os gajos saíram mano É mano, e te marca tuas tiras e te marca O gajo teve que morrer mano Tu não sabes, olha, vai lá ver onde está a corrente elétrica, a cena elétrica Vai lá ver como é que o gajo pôs E eu pôs Não foste mano, não és tu o gajo Pô, sou, sou Olha, já matei dois teammates mano, tenho que ter calma agora Eu pôs assim que é para eles ficarem Não percebeste Eu não quero que eles movam É para eles ficarem ali Fiquei sem malas Fiquei sem malas Eu chego até a matá-los de pistola Eles tocam na rede e sei logo que eles vão matar a uma Que burro mano É tirar a volta ao mapa e não morri mano É igual Eu passei por alguém 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 Que burro mano Que vontade de chorar Oh mano vai-te a cagar F***-se Tão um em cima da... Cuidado em cima do colhado Da casa... Madeira E ai sério No dois F***-se Não, 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 não Eu tenho os gajos à minha frente Pensei que estou a levar aqui isto de trás Matei os dois gatos que estavam lá no telhado de castanha Mano, a sério, caralho Não! Grudou a puta! Estava a levar aquela eitera de tua mãe quebrada Telhado de castanha! Telhado de castanha! Eu disse, eu disse que ele estava lá Não, eu matei dois que estavam ali, só que já está o outro Já saiu do outro lado Olha lá o outro Oh! Oh meu deus! Oh! What the fuck? Filha, agora não ia conseguir matar Filha, agora não ia conseguir matar Já matei, já matei Morra assim Olha lá o outro Mas é na... Está um gajo! Está na torre E há na torre, mano Ah! Eu fiz vocês dispararem-me na torre sem querer Oh! Vocês não mataram um gajo da torre? Vingate! Vingate, Samuel Ui! Oh! Estava a caar o nariz, mano Deu-me a venda que me encheu Deixa-te estar aí, Sérgio Eles que não atarem para as costas, eu digo Eu não vi um cão, mano Onde? 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 Deu-me a venda que é para a minha frente? Matei Deu-me a venda que vai subir aqui, mano Porque tu é o que não has to disparado Ah, mano Matei o... Matei o que? Deu-me a venda que vai subir aqui E aí Deu-me a venda que vai subir aqui E aí Deu-me a venda que vai subir aqui Deu-me a venda que vai subir aqui, mano Deu-me a venda que vai subir aqui, mano Eu não deixo um gajo à minha frente mano Após que foi o Tuga que ganhou, fez a pro play Exatamente, eu disse Oh mano, eu tinha feia, foi aí 3, 4 Oh mano, eu fiz também, eu também matei 4 pistas mano Hum, eu fiquei positivo Chupa mano, fiquei positivo Oh meu deus, carinha Chupa musculhão e chão velhoso Quem? Eu, eu fiquei positivo, é só isso que eu sei Também eu Eu fiquei positivo, foda-se, matei pai 30 Já, também eu mano, eu fiquei positivos pra caralhos mano Matei pai 54 É, então como é que eu fiquei em primeiro Oh Assim já não gosto, meu menino, as mentiras são feias Mal educado Oh mal educado Tem que ir finir isto, mano Mal educado Mal educado da putaria francesa Mano, eu to gravar pro youtube Eu estou com os fãs nos ouvintes pra ouvir eu falar Isso eu ouço, eu entro a falar mano É num poguixo Agora eu falei dizer Oh mal educado, os 23 são feias, que te disseram isso? Oh mal educado Que isso eu não vi isto Faz os vídeos pro youtube do jogo Ah Hã? Quero jogar algum bicho Eu tive a jogar ontem Eu cheguei ontem, cheguei a ronda 31 acho eu Não 26, 26 Quero jogar agora? É de que disto Ah, vocês não ganhas nada com isso? Eu vou, porque eu quero ser Se eu desforço, se eu desforço eu vou Olha, eu to de faca mano Oh, vocês vêm, se faz favor Vamos pagar o almoço Se eu matar pelo menos 3 gás de faca E depois começas a apistar Ah, vocês vêm o almoço Agora matou Agora fazia o best 3 gás de faca Hummm Ai não foda-se Olha onde é que ele tá acampado Ah tem um Ah tá onde estou Oh what? Eu posso ficar de jogar na loba Caga-me neste mapa faca alguma vez Foda-se 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 Eu não consigo ver nada mano Não gosto de ter a merda do da bazooka para tirar a merda do MVP Eu também não, só tenho outra classe Mas não tenho a trocar Foda-se Foda-se To que está a ver ops Foda-se 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 Foda-se, mano! Foda-se, mano! Eu não estou de piso agora! Olha onde eles já estão campados! Oh, mano, na sério! Espera aí! Eles estão campados, mano! Ih, capeta! De novo? Que tiro! O que? Ah, o que? E foi essa cima! O trecho aí! O negativo! Claro! Eu não sei para onde é que ela foi! Estou a 4 e 5, mano! Estou a 4 e 5, mano! Oh, mano! Coa-me! 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 Como é que a garja já sabe quem vou estar ali? Como é que ela começou a disparar para mim que eu? Nesta grupo está aqui, mano! Cuidado que ela tem que ela faça dessa... Espera aí que agora eu já fiz foda! Estou a morrer! Hissä... Oh, mano! Coa-me! 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 Oh! O gajo está a bundar! Toda a gente! Foda-se! Perdemos! Perdemos! Oh! Olha aí! Olha! Olha! O que está a ver, putot! Se mata, mané! Eu atrás da rocha! O gajo não tem lá, mano! O gajo não está em lá, mano! Oh! Olha o que é que eu estou a dizer, mano! O gajo está atrás das cenas! Está a acertar-me por atrás das cenas, puto! O que é isso? A gente não mexe às peças Ah? Que coisa da puta apareceu Não estou te ouvindo O que é isso? O que é isso? Não é mais a outros Mor que disseste? Seja só onde fica Olha onde está O gajo já vai matar toda a gente mano O gajo já vai matar toda a gente mano E aí 58 19 cabada que a gente está a apanhar Olha o 14 11 mano Mesmo assim tem primeiro É o que importa Olha não morre puto gajo é super homem mano Pfff Quando diz não morre mano gajo é super homem Eles estão a jogar a equipa Os pares Estão a jogar os pares Olha ai mano o gajo já voltou sempre mano Eu spawno o gajo já porque estou a ouvir Olha então Nem basei Olha eu vou quitar vocês quitaram Já quitei Quitei mano então Eu spawno os gajo já me guia que eu ia Já me guia que eu ia Agora zombis Estão a falar com o tito não respondes Eu e o maio não sei Eu e o maio não sei Acho que eu e o maio saimos Eu e o maio não sei Eu e o maio alguém saimos O que é que tem a ver com isso Eu vou para o jopo Então quando falo responde e pronto Não é porque eu quero te não Se eu estava a te perguntar uma coisa respondias logo Oh Já me bugou Custa te responder Custa te responder Mano vale a pena olha já sei já que queimo Mas custa te responder Eu não a vi eu perguntei o que é que estás a dizer Tens uma piada tu Tem Bem eu vou fumar um cigarro faço-me sem mim Zombis Se forem todos eu vou zombis Se forem todos eu não vou Bora logo vamos todos mesmo Fica ai Samuel teve de basal Somos só 2 Bora Somos só 2 E a mano eu vi um Oh Narcos ainda jogas? Narcos jogas? Não é? Não é? Não é? É isso mesmo É isso mesmo Eu ia para o meu marido É isso mesmo Com quem é quem é quem é quem é? É isso mesmo Ai ai eu tenho que dar prestigio mesmo Olha eu vou dar prestigio agora Dá prestigio aqui Epa eu no Black Ops 4 não sei onde é que se dá prestigio mano Espera vou dar prestigio Olha como é que eu faço prestigio aqui no Black Ops 4 Eu só sei no 3 mano Carrega o botão preto Ao lado direito Espera ai Olha depois a mãe tem-me pedido ai Pá não consigo entrar Não consigo entrar Espera ai Eu não prestigio entro calma Manda-me só o pedido Onde é que eu faço então Quando cheguei no botão preto Ao lado direito Ops 4 E! Onde é que diz prestigio Pendeja no botão preto É Instrumental Sim, já sei o Ops 5 Mas onde é que se diz prestigio Onde é que diz fazer prestigio Pedeja no botão preto Ah toque triângulo Toque isto Esqueça de onde faltar Olha que no triângulo não aparece nada Você disse que ao lado do triângulo tem o botão preto Sim eu sei é o opção, o botão do opção É o opção, ela é carrega sempre perdido, você tem o botão preto Process progress and unlockers Toque aí, não aparece mais nada Só aparece o que eu desbloqueei até aqui Ah tá ali, já vi ali Next prestígio E ah só que não dá, não consigo fazer prestígio Ah porque depois do level 55 Eu preciso de upar a barra inteira É por isso que não dá Aquela barra inteira Espera aí Olha eu já tenho foi pedido agora, só agora que envio Epa não tá dá para entrar, entra lá Eu sei que o meu pedido e o convite Entra lá agora Espera aí Não é disso Não é disso É mesmo o backup não deixa entrar Não é disso Oh, não deu outra vez Não deu outra vez, eu convite Eu convite, eu convite Estou convite Daca eu ia para entrar no tipo aí. Não, eu não sei, eu convitei. Eu já estou dando a gente agora. Não, eu não sei, eu não sei. Não consigo entrar. O que é que eu fiz? 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 Não, tu consegues entrar. Eu não vi-te aqui. Deu terro? Deu terro? Pois, foi com o meu. Caralho. Tá? Eu... Eu... Eu sei que ele vai começar. Eu sei lá. Eu sei lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 Golan, anda lá. Deus, chose, op, tu não entende que o grau não tem muito sono, pá. Ó, Golan, entra lá. Não, eu não estava a entrar ainda, só comecei a entrar... agora no Boscovitz, não é? Oh, entre pelo grupo, mano. Oh, filho da puta, não consegui entrar outra vez. Entra pelo grupo. Calma, ex. Oh, argoliana, tu não percebe que tu tem que ter calma? Se você não tem calma, pá, que eu te faço? Que eu te faço, pá? Ah vai, queres fazer rap contra mim, é? Que eu te faço, Narcos? Que eu te faço, pá? Que eu te faço, pá? Tu entende que a nossa vida é de pobre, pá? Deu erro, pá. Não aguento isto mais, pá. O angoliano tem muito azar. O angoliano tem muito azar, pá. Mas é, tu tá calado, não tens dinheiro para pagar o lugar. O angoliano não presta. Oi, tá calado. O Rafael Freire Fernandes é que é bom, mano. Tu tá calado, não tens dinheiro para pagar o lugar. Angoliano do caralho. A tua mãe deve ter, eu não sei o que é que a tua mãe fez, mas eu acho que ela pode dar uma cena dentro do teu mundo. Mano, eu não falo angoliano, putz. Eu quase que não estou forte, estou a falar uma beca, tipo aquilo. O que é que isso passa, pá? Mano, este gajo é chato. Tu anda todo mocado, pá. Mano, olha. Oh, Anta, desculpa lá, desculpa lá. Eu vou meter muito. Eu vou meter muito no gajo. Calma, calma, calma. Entra lá. Não, não entra, mano. Entra em sombra. Para de convidar. Entra pelo grupo, meu. Não consigo. Deu erro outra vez. F***. Desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa. Tenta entrar no dele. Desculpa. Não estou me preocupando não, bicho. E ame também. Eu vou ver se consigo entrar no dele. Tu conseguis, já entra. Consegui. Vai, que chique. Entra pelo grupo, ó. Sérgio. Vem engolhando do cacete, eh. Oh, mano. Porquê é que precisa falar engolando? Eu não, né. Sou português. Anguna é tipo portuguesa Eu consigo entrar no véu? Porque é que só dá erro a nós mano? Olha... Vamos culpar Marques, eu culpei de Marques É, eu consigo entrar nos dois mano Marques Marques Ai caralho bicho Eu vou fazer outra aqui bicho Bicho da porra Tá tudo malcado esse bicho como é que é Bicho da porra Bicho da porra Bicho Eu acho precisas disso Eu sei que sou maluco mas não enxergia Olha para a minha... Olha para a minha boneca às precisas disto Eita pera ai Eu saio e tento entrar no meu Livre Lobby Entra no meu Pera pa Eu não vei que as pessoas também se fiquem ocupadas Tentra no multiplayer Não consegues papo 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 Pera ai Olha eu estou a copiar um idioma do num Por um quer dizer... Entra no... vê se consegue entrar no meu Pera... O que? Não, eu ia dizer, o Narcos não ensina bem as crianças, mas tu não és meu irmão para me ensinar as cenas. Ah, o Narcos não influencia bem as crianças. Entra no meu Hunter. Ah, peraí, eu acho que consigo entrar no Hunter. Consegues? Opa, estou, o que é que isso se passa com você, maluco? Oh, entrei no do 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 Hunter e não deu. Oh, o Hunter, desliga o porno, desliga o porno ao Hunter. Quase morri, mano. Não desliga o porno, faz-me rir, putz. Entra, entra então, mano. Eu não tenho a tua vida, mano. Vou entrar agora, a ver se dá para entrar que é diferente. Entra no meu. Mas o Narcos é preto, pá. O Narcos é preto? Não dá erro, eu me irrito, mano. Eu erro o que? Estás aqui, macaco. O jogo não quer que eu me irrito, vê lá. Foi só falar, mano. Curta o meu emboema, curta o meu emboema que eu copiei por... Foda-se, é porque é que eu tenho feito os dois. O Coisa vai embora? E é este foda-se? Mudei de mapa o caralho brother Olha as as neiras Agora fale o brasileiro cabelo É o que você quer Você quer uma banana Macaco gosta de sorvete Macaco gosta de sorvete Eu vou te meter muito Não please bro Não Como é porque? Ei este também não vai te tomar no cu Ei a puta é que não mano Já as eu na outra vez já chega Conseguiste matar 3 de faca não foi? Eu não matei ninguém a faca Ah não conseguiste Não foda-se Ta alimenta-las vou matar uma vaca Pauas O jogo é assim que tu não mates ninguém a faca Percebeu que Estás com esse fato porquê? Estás no porn e estás com medo de sujar Estás no porn e estás com medo de sujar 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 Por isso é que me chamam Narcos não? Oh Yaman sei que uma verdade Putz Sempre sempre concordo Sabes quem é o Narcos? Yaman sei aquele drogado do cacete e porra O gás é todo drogado mesmo É drogado mesmo É um drogado muito famoso Por que se fosse merda? Hello Espera ai Eu tirei a garrafa ao ar e agarrar a garrafa A garrafa que é uma espressiona Diz Diz É um arroar Lintor Narcos Tu és um bebet 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 É um tiro assim Amén Cabra Abra Amén Cof Carca Carca Guén Casero 出去 Tu daqui Tem Cof Não, não, não. O que é que se passa? Foda-se, peraí. Oh, mano, o que é que se passa? Oh, Antar, tu és bem foda-se, foda-se. Já podíamos ter feito um jogo, agora no mesmo tempo de aqui 2 minutos tenho que abrir a porta lá em baixo. Agora... A Santa estraga tudo, mano. Estamos a perder, foda-se. É preciso eu ir para aqui para a gente ganhar, a gente ganha, queres ver? Oh, pô, tudo acampado, caralho, tudo acampado, cara. Telegrama, telegrama. Mataste? Não, não, não. Ah, já me estou ligar, ok. Agora me ponho só por trás. Puta, eu e a Asiá, mano, não sei ligar por pacotes. Está lá, escute, escute, estou mal vindo, escute-se. Uma outra vez eu ligar não. O que é que faço? Oh, tem que abrir a porta até já. Oh, tem que abrir a porta até já. Oh, porquê agora, putz? E aí para estar-se a divertir, não é só ligar, putz? Psh, fixe, mano. Está-se a divertir, putz. Ssshhhh. Psssshhhh. O que é que é que tem porquê? Que não é, as... o que? Como é que é? O vento está no arroz Fudeu está em dire O vento está em direção Fudeu está em direção Eu entendo Fudeu em direção Tem um sistema Fudeu em direção Estes Anter são milixas, não é Anter? O Anter foi quicado. E eu tenho que ver. O que é isso? Filha da puta por trás Olá Filha da coisa Todo mundo Ya não estou na partida Não é? Não Pronto mano A minha net se diga baixo Puta do caralho da net mano Mano to ferver mano Que mojo Desta de merda mano Desta merda 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 Só merda Olha agora não dá para entrar na partida Quer ver Também entrar na mega partida Puta Ai meu deus mano Que puto mano É que foi na partida que eu Foi no ultimo mapa que nós calhámos Único que eu gostava É isto mano Uma festa puto Na festa olha É da festa puto Puta se Eu tenho a dizer Puto Puto suado que nunca vai mano Ei mas toma muito a mal Ei mas só tenho um headshot disto Puto É engraçado Já fiz um milhão de headshots mas só tenho um headshot Puto da Do pet pet ó ó ad O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 A vermelha é a melhor! Não, não é! A roxa outra vez vai até foder! A manqueta vermelha é a melhor que eu! O que? Eu morri no ar! 50 HP! Ainda estou fazendo! Mano, morri! Rápido! Rápido! Vamos salvar! Estou recheado de zombis mano! Os timates não ajudam! Os seus poderes mano! Os seus poderes! Os seus poderes! R1 e L1! Eu acho que assim... Agora vamos para... Onde é que os timates estão? Hã? Deve pensar uma super homens que não ajudam! Vá lá mano, não a basiquinha! Vem aqui basiquinha! Mano, não a basiquinha! Vem vê-lo! Boa, boa! Não, não a basiquinha! Ah! Mas eu estou f... Tinha de te officer! O que é isso? Eu vou melhorar isto Olha o caralho Ih, ganhou a vermelha, tchau Vou botar os tigreis aqui Mas o poder é R1 e L1, mano, é R1 e L1 Calma, olha Tu vais para o caralho Ah, não F*** Tens me empate Quadrado! Funciona, Quadrado! Não te podes queixar agora Eu já tenho que poder que eu quero, vermelho nas duas, vermelho é um melhor Vermelho é o melhor Estás apontado O que é que isso faz? Traz na mão da mão Não tira uma dano, estou a dizer tiro bem uma dano Que zumbi Oh, f*** que zumbi Ah, eu estou com medo, eu já peguei em cima Oh, eu fiquei preso É, eu fui com ele, fiquei preso na parede Eu saltei e coloquei zumbis na minha boca Oh, eu estou com medo, mano Nós vamos ter que dar a base daqui Você vai daqui, mano, dá a base daqui Tu vais continuar a engargar-nos Eu passei É, eu vou dar a base daqui Isso é só vizombis na minha boca Agora eu vou dar a base daqui Agora eu já estou dando a base assim Onde é que é para ir agora para aqui? Estou perdido mano Estou lento em um coracol Vamos para o teammate Olha, existe o azul, ele leva o melhor mano Eu fico sempre encurrelado pelos jumbies mano O que é que se cagou para mim? Espera, eu já estimei que é um deus mano Olha, eu já nem tenho escudo, vê lá tudo Olha, eu já aprendo Azul brul Tomei, tomei, t'ajuda-me a-tomei, t'avei-me a-tomei Verde! Ravei-me o quinto verde inteiro, mano! Ah, não é que seja muita diferença do vermelho, mas já Não fico preso, filhas da puta, metem-nos, mano Vai pro caralho Olha, os gatos não estão indo para a minha bomba Para a bombinha Olha, porque é que eu estou jogando todo mal? Eu já o joguei melhor, mano Oh, mano, eu também ando a vir aqui gastar o dinheiro para ter balas Estás a ver para ter balas Mas sai daí, mano, todas, estou sempre aí a mudar essa merda, caralho Ah, o T8 não dá outra vez O T8 basicamente está só ver esta aguita Olha, eu queria que é duas duas, o azul parece ser bom Está aqui Tem escudo ainda Está aqui Esta chocan é muito homem Olha, Galil! O T1 teve uma Galil aqui, mano Ando para mim, olha E já foste, Galil? E a ver E ai a caixa de turma já se foi mano Eu tenho que estar ao pé de ti muito Tchau filha da puta Vocês são fodidos caralho, vocês é para nós gasta merda Esperai tui Está ninguém a perder de mim Ai, quadrado de merda Desculpa lá, é o quadrado Oh, mas eu não construí, eu estou gostando Tchau, eu ainda apareço, mais mano Xiii, saci que tu é um bisou Eu não tenho nada de vergonha Parece que eu já acabei de vergonha Só que tu me reflete de fato Você assiste mano? Eu tenho muito ou menos Eu tenho que estar ao pé do teammate This is a new brod O que é isso aqui? Por que é que vão gastar balas? Deixa ir Deixa ir Deixa ir Agora chamaste-os mano Xinhadas do cacete Não sei me diga Mas é um instiquim Já não é instiquim O que é isto? O que é isto? O que é isto? Eu tenho que comprar estas sinas aqui Eu ainda não comprei Eu tenho que comprar esta sinas aqui Comprei a sinas do Demon Já comprei a sinas do Demon Estou com a sinas do Odin Tu estás com qual? Narcos Estou com todas Estou usando a sinas do Odin Estou usando todas Eu não consigo usar todas Só consigo usar uma Estou usando todas Estou usando todas Eu não consigo usar outra Estou usando todas E depois ainda vivem E depois ainda vivem Eles vão atrás Eles já moram depois Eles já moram depois Eles já moram depois Eles já moram Eu morri Eu morri Eu morri Você nunca viu a soinca Mas eu tenho que começar a usar mais meu poder Eu já morri uma vez E eu só posso que o 4 Ai ai eu só morri Já morrem uma vez O Maxx não me deu um jeito Você acabou de brincar com o verdadeiro gladiatrex Você acabou de brincar com o verdadeiro gladiatrex Boa mano E só falar que estava precisando Foi eu que fiz Aya ta aqui pra comprar o Maximus Tu compraste não foi Maximo Ai ta Quem é que eu foste tu? Eu fui para baixo Já ta aqui a minha Tem aqui O resto Não é só vou Vem cá para cima Vem cá para cima Oh E aí Vem cá O que é? Estou sempre a morrer? Estou sempre a morrer porque fico encurralado se eu não morrer Oh já morri outra vez já estou muito forte já sei Olha Oh mano eu pus para fazer o poder isto e ia lançar uma granada Ia lançar a granada Oh mano foi só por isso que eu morri mano Que mãe está com 21 inimigos cá mano Está com 21 cá Eu tenho 3 tamanha que este e tudo já Merda mano, merda Timoite Timoite mano Timoite mano, timoite mano Eu vou atrás dele, tchau. Eu estou com poder especial, por isso eu não vou atrás dele. Olha. O meu poder acabou num momento, mano. Que houve uma machinada dos jombies, mano. Memo, perfect time, putz. Foi mesmo. Acabou mesmo, vamos ao meu power no meio da força, putz. Olha, o meu poder está sempre a reviver. O meu poder, se eu querer ficar só a reviver, mas eu não vou atrás dele. Opa, eu vou atrás do gajo, não tenho comédio enquanto eu vou atrás dele. Eu preciso de armas melhores também. Eu vou morrer, fina da puta. Morrer encogelado outra vez não é para mim. Eu não tenho escudo, não sei se sabes. Ah, morreu. Ah, provavelmente não é para mim. 1 Yep 1 2 1 1 1 Oh, human! Azul, dois! Porra! Ai ajuda, ajuda, por favor! Rápido arma! Eu não posso perder a arma! Não, eu perdi a arma! Não, 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 não! Por favor, mano! Não acredito! O que era a arma? Era aquela que eu estava a curtir bué, mano! Já morri também. Foda-se mano, casar! Casar do cavalo! Não quer ninguém ficar aqui ao pé de mim, mano! Vamo todos lá pro caralho! Ai, tadinha! Pfff! 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 Os teammates aparecem por magia do nada aqui! Isso é que é engraçado! Do nada o teammate está aqui por magia! Epa! Tô fudido! Eu vou comprar a arma! Arma! Agora vou comprar outra arma! Por que? Já vou comprar aquela! Está aqui uma caixa, mano! Oh, mano! Odeio este quadrado, mano! Puto! Pegaste o quadrado, mano! Pfff! Por que é que eu ainda estou a jogar assim com o quadrado? Com este mano, mano! Oh, o teammate passa por mim e não me revive! Adoro, mano! Adoro, adoro! Mas depois aparece por magia! Agora que podia me reviver sem ser por magia, não, mano! Traga-se para mim! Se eu morrer, eu pego de teammates! Ao menos tu, Narcos! Oh, mano! Por favor! Comprar-me rápido! F***-se! Obrigado! Comprou, mano! Fica aqui no meio comigo! Vem tirar o meio comigo! Mano, se eu tenho a arma e ficar a arma, não dá nada! Olha, mano! A ficar encurralado, mano! Outra vez! Que nojo, mano! Fico sempre encurralado! Sempre preso na parede, mano! Olha que fixe! Muito fixe! Eu também não tenho escudo! Morro mais fácil ainda! Morro mais fácil do que já vão! Deixa-me usar aqui na minha cara! Só podem, mano! Pode ver se eu estou sempre a pôr as armas aí, cara! Ai, mano! Eu também estou aqui! Uma arma de falo de cenário! Eles não me deixam pôr, mano! Oh, frizz! Mandar-me tempo! Mandar-me tempo! Filha da puta! Mandar-me tempo! Ai, obrigado! Olha! Esta arma é muito pícola roxa! Ah, ok! Está com o... Tiro-me mata! Olha o gajo! Mano, outra vez encurralado! Mano! É! Basta só ter um zumbi atrás de mim e eu não consigo me encher! Mano! Tenho um zumbi só que lá de mim! Pode ser! Qual é o lugar? Qual é o lugar? Eu já não consigo me encher, mano! Pode ser só uma, mas eu não consigo me encher! Não consigo me encher! Ai, eu não morris? Pode ser! Ai, mano! Encurralado outra vez, mano! Mano, chala do caralho! Tem encurralado outra vez, mano! Estes zumbis filhos da culpa, que tentem encurralar! Tem encurralado outra vez, mano! Não queres morrer, mano! Não querem morrer, mano! Não pode andar ao trabalho de morrer, mano! Ai, mano! Por que eu estou com o seu sangue de vida? Levo uma chinada, mano! Oh, Bayman! Black Ops! Você salvou minha vida Eu quase morri Mas tem que ser verde Cover, dá-me cover Ah, amarelo, vai tomar no comum Azul, GG Azul Mas isto é ruim Não sei o que é isto Opa, isto para mim é roxo Mas não podes pôr se faz sabor Ah, obrigado Boa, vermelha Vermelha ao menos, está a ver Vermelha está a ver Meu vermelhinho Obrigada Quem pôs o máximo Eita, nós nascemos daqui agora Não passamos mais daqui, oh Narcos Narcos, não me dá Vou morrer Olha, eu também vou morrer Não me preocupes Se tu visse os jogos que eu tenho atrás De mim, até que rias Usa o R1, a bomba, macaco Já usei, não fiz nada Vem todos, já ir atrás Eu vou morrer Mano, fiquei sem arma Boa Se é fixe Esta arma não presta, mano, só te digo isso Fui gastado ali nesta merda Fui gastado ali nesta merda Tem um mecanismo daqui mais Olha Se tu vistes a dificuldade que eu tenho para matar um zombi com esta arma Até que rias Tenho trocado a arma, mãe Tchau Olha Olha o que é que é JET E EQUIPAMENTO SKILLS Que é isso? Olha o que é que é JET E EQUIPAMENTO SKILLS Que é isso? Narcos Eu não sei Mas tu não é que tu sabes mal em inglês que eu Olha o gajo a trabalhar para mim, mano Tenho 5 de 6, eu só vou jogar normal, mano Será que é matar a Knife? Bom, matar a Knife não é Oh mano, acho que é difícil Não, porque é que me deixaste Eu não sei Oh mano, eu não sei Por que é que eu estou tentando matar a Knife, mano? Olha, esta rodada já está a ser muito chato, mano Ativei isto na hora Ativei isto na hora Ativei isto na hora É um gajo Ai mano, eu não consigo jogar, mano Ganhar na Knife toda Morrei Mas já está a ficar de dieta, que é para cá, mano Que meite Oh mano Deixa-me tirar da ponta Ai deixa-me dar fogo daqui, mano Eu estou sozinho aqui Eu estou sozinho aqui, oh caralho Ai mano, vai cá ajudar ele Oh mano, já morri Foda-se, foda-se Oh mano O que é que estás a fazer com o chate gun? O que é que eu estou a fazer? Eu estou aqui, estou aqui, mãe E que é que eu acho? O que é que eu acho? O que é que eu acho? Minha bombinha faz magico Sai ai Oh oh, tomem ai a bombinha Foda-se para vocês, ela é a cabo de vocês mesmo Ah, competi-me, por favor Não tem que ser, não tem que ser, não tem que ser Não tem que ser Despara nisso Despara Despara no coração Olha eu peguei um coração Tu ta vindo ao destino Ai que preso outra vez Ah que preso outra vez Ah que mentiroso Eu te olhei para o teu boneco Que nice mano foda Que lindo As você paga outra vez Que lindo Que lindo Que lindo Não tem que ser Ah que morre Ah que morre Que lindo Ah que morre Que lindo Ah que morre O que é que eu peguei? Que coração foi que eu peguei? Por que é que eu não renasho? Mãe, por que é que se eu não tinha um gajo ou qualquer cobaia fica a ser minha cobaia? Olha cobaia, fica a ser cobaia! O que é isso? Compre! Eu quero um pedido de balas, um pedido de balas! Eu estou a precisar de balas! Olha o mami dos teammates! Olha, estou fudido mano, estou fudido! Chupem dois! Comam aí! Mano, é para virem aqui à bomba, Otaros! Olha a bombinha aqui à vossa espera, cabrões! Oh mano, deixem eu ir para a bombinha! Oh! Quebrou! Quebrou! O que é isso que eu acho que eu soube? Chegou um pão e as armas que gostam... Quebrou! 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 Estou fudido! Quebrou! Estou fudido! Quebrou! Chegou um pão! Fudido! Vou ficar com a minha mão Pfff 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 Aí, o que a minha mão tá comigo? Pfff Pegue a manuel, acho que eu estou aqui Deixe os gajos matar-me E aí Come os moços Estou me der 11 mano Estou me der 11 mano Estou me der 11 mano Oh, mas não Estou me der 11 mano 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 Estou me der 12 mano Estou me der 11 mano Um, da 11 lan уст Estou ora Um, das 11,7 Estou me der 11 mano L�umes O que mano? Nós não saímos daqui agora? Vamos até morrer todos Ah então estou f*** Então quem saiu? Um cara cheio E como é que nós vamos ter balas e assassino? Pode ser A última 600 E ai depois como é que são as balas? A primeira vez que ele disse Timmy está a ficar FK Oh Timmy por favor não fica FK Tudo no final? Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Ah, o que é isso aqui? Ah, o que é isso aqui? Ah, o que é isso aqui? Eu acho que eles gostam disso. Ah, o que é isso aqui? Eu não estou a matar ninguém. Eu não estou a matar ninguém. Eu não estou a matar ninguém. Eu não quero ficar assistindo caralho. Eu não quero ficar assistindo caralho. Obrigado. Só uma fila de mãe. Olha, olha. Super. Eu não estou a matar ninguém. É a melhor coisa que vocês fossem na sala de terra. Olha, eu não estou a matar ninguém, mano. Olha, eu vou comprar a senha Dodin. Eu vou. Não. Foi a pior cena que eu já fiz. Foi vir comprar a senha Dodin. Eu consegui escapar de um milhão de zumbis, mano. Eu consegui escapar de um milhão de zumbis, mano. Eu não consigo viver, mano. Mano, fiquei sebegadinha desse. Você está vivo, está vivo. Eu não sei por ti, mano. Olha, vocês agora que me revivam, se faz favor que eu tenho um milhão de objetos ali em mim. essa da DEFUZ é esse. É uma coisa, pessoal, você está morto. Não é uma coisa, pessoal. Eu não vi que eu já fiz uma bola de bateria. Eu quero que eu cheguei essa bola de bateria. Eu não vi que eu tinha um... Não vi que eu tinha medo de ganhar um milhão de potes. Eu não vi que eu tinha um milhão de potes. Eu não vi que eu tinha uma bola de potes, quem é uma bola de potes. Como tenho mais que? Mais pontos? Yes, eu tenho mais quilos que tu e mais... E mais autos que tu. Ah, eu tenho mais downs que tu. Ah, eu não sei. Tu não atires na cabeça? Não, porque eu mato a faca? Eu quase não me matava a faca. Ai, eu não estou atrás da bombinha. Ah, eu não estou atrás da bombinha. Pensava que os gás estavam atrás da bombinha. Rápido! 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 Bora! Estamos quase a chegar onde é que tu queres! Não posso desiludir! Não posso morrer! Chegou! Olha atrás de ti cuidado! Olha atrás de ti! Eu já vou ficar sem balas! Eu também estou! Só que eu estou usando mais shotgun! Por isso eu tenho balas no tirador ainda! Qualquer coisa compra-se uma pistola aí! Não posso ver! Não posso ver! Eu não estou com a espécie! 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 Estou quase! Vai! Deixa eu ir para cá! Não mora! Vai filho do pinto! Oh Tau! Já vão lá para a minha granada! Ai que amemos! Já morremos! Ai que o teammate! O teammate morreu! Diz-me que o teammate não morreu mano! Não! Ai tu vem! Oh cabrão teammate! Despraça mano! Despraça! Ah que eu estou a estar salvado! O teammate vai morrer mano! Olha aí! Eu sou poder especial! Oh Tau! Ah está a preparar a granada! Vai morrer mano! Vai morrer por tanto é preparar a granada! Ai! Ela falta uma granada! Pfff! Mas é aí! Não morras! Oh! Faltam balas! Para eu não morrer mano! Deu chateado mano! 인데요 de comigo próprio mano! Ah mano! Deixe-me que uma boa para-me! Mano! Deixe-me que não acaba na mesa! Mas não tem que ficar-me! Esta é a pessoa que fala! foge, 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 agora vês um bocadinho dispara vai, vai, vai embora, vai embora, vai embora se não é que morreu? não, mano nunca vais pelo meio, nunca vais pelo meio isso dispara e foge dispara agora, dispara agora isso dispara que eles tão lentes, dispara dispara que eles tão lentes maluco, parece ser totó calma já reparaste que eu não tenho balas? ele pegou uma arma ai, palma não toques por isso, não toques por isso não toques por isso mata de faca, mata de faca ai, caralho compra filha da puta estás perdido esta arma não vale muito ai, foda-se vai embora, vai embora, vai atrás só pensar quando estiverem rápido vida na porta, vai na porta vai na porta é essa ai, vai e pesca uma arma ai, eu, me amarraste muito bem essa não essa não essa não em cima, ao lado direito calma esquerda, era a esquerda, mas pronto por favor, que os gás não têm entrado comigo puta-se lá fostes dá-me o resto ui é para trás, para trás vai embora, vai embora, vai embora vai embora, dá-me bem, não vais por aí aperta para trás vai embora, vai embora acalா vai embora aqui vai para trás vai embora que só de Eu não peguei, mas eu não peguei F***-se Só que agora estou com uma arma de piso Olha, onde é que o teammate está? Obrigado Devegaste-me bem agora, cabrão Já fornei um piso Ai Mata os mana então Usa a bomba, usa a bomba Calma Calma, se eu não disser que não vai Vai até f*** mano Olha só com o teammate da guarda F***-se 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 Ai o gordo do fuzito F***-se 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 Oh Oh esta ronda é muito demorada Oh eu ainda achei nada Não me dá para irritar menos Ai mas não Eu preciso continuar que dê o vaso comigo Para ir para... Arena mano Trinta boa Oh Narcos anda mais rápido comigo com isso Narcos vem cá em baixo comigo para comprar uma arma se vai chegar Estava via uma foto para o grupo Hã? Narcos meu amigo Narcos Narcos E eram outras minas, foi lá, foi ainda, pô. Ai, fogo, maninha. Ah, maninha, um F com fogo, um F com zombis. Minas que é manada. Olha, como é que eu tinha muito tempo, mano? Olha, o dado tem que estar sozinho. Fogo não? Ficou. Porquê, mano? Porquê? Porquê que os zombis do que eu se prendo, mano? Team 8, não dá para me dar uma destinada e reviver? Olha, Team 8 morreu. Estamos fodidos. Morremos todos. Ronda 30. Oh, chegámos. Chegámos rodado a 30, mano. Não, ele está vivo, ele está vivo. Ele vai sobreviver. Oh, what? Não, ele está vivo. Nós já estamos nascendo, não é? Olha, fodeu para mim. Ai, consegui dar a culpa. Team 8 está lá para baixo. Chega o Team 8. Já morri. Ai, não gosto. Eu não sei se o Team 8 está lá para o tipo de reviver, mano. Isto é muito difícil. Só que eu não vou sair do que o Team 8, mano. Podes comprar, mano, se faz segura. Ai. Estou fodido. Estou fodido, que é diferente. Caralho, eu não quero enviar mais ambas. Caralho, é que eu não quero enviar-me. Ah, que medo é posed-me, por aqui. Puto, se eu soubesses quantos zombis estão atrás de mim. Estás estes estados. Olha, quanto zombis estão atrás de mim. Puto, pude. Quanto zombis são atrás de mim. Puto. 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 Não tenho ammo Não tenho ammo Ai 29 Ai quase caí para cima de onde Ai zai granada rápido Eu to... Que merda Para tu brother Tu vais matar todos Ai É ammo mano Sentir algum sitio a pescar É ammo mano Ai vou pegar aqui Vou pegar aqui em mim Vens comigo lá em baixo Quanto Estás doido Olha quem está ai Fudeu fudeu Oh mano não mano Por que é que ninguém vem comigo Por que é que ninguém vem comigo Por que é que ninguém vem comigo Oh mano Quantos zumbis é que temos de matar nestas lindades mano Noobs Mano dá para comprar a arma Obrigado Não tem de matar Não tem de matar Siga a morrer Narcos vai comprar balas mano Narcos vai comprar balas mano Eu tenho que gastar balas agora e eu tenho que estar atrás de mim Cuidado para mim mano, acho eu Ok, está aqui os zumbis, vou dar a bala Os zumbis, está tudo? Está tudo ou não? Acho que eu uso este tipo de especial, foda-me muito Oh, eu morri, o deus especial e o deus, o deus especial Não tem ainda A cena é que nestas rodadas, nós não temos emo e isto, tipo, devia teres emo, devias ter logo emo, estás a ver? Acabas sem emo recuperavas, mas assim não dá para ganhar, obviamente Precisas ser o melhor do mundo para aguentar esta cena acima É que eu tenho que ver o melhor do mundo E o meu diabo, o meu diabo é fixe mano Puxa, matei ainda 836 jogos que precisamos mais Ah, eu servi-vos 29 rondas Foi 30, caga Ah, porque nós precisamos de passar de ronda Olha, o seu diabo é só na alcalde quatro vezes mano Fica em segura O que é que tem mano? E tu 34 morreis trinta e quatro vezes mano trinta e quatro quilos o que mano? matei oitocentos e trinta e... eu te sei se fiz... morreis trinta e dois vezes vou dormir mano vou dormir um bocado até logo já sou quarta manhã tchau tchau tchau